Fala pessoal do Youtube, eu sou Andrade e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como desenhar o Naruto com a Fakunai fazendo uma promessa Isso mesmo, então né, sem mais delongos, vamos lá ao meu desenho, eu já ajeitei aqui a música Desculpa aí pela sombra né Vamos lá desenhar Pra vocês conseguirem ver melhor eu ajeitei o lápis HD, pintei ele de verde Nenê, pso? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL